ó bora 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 mas o esgoto velho ninguém mas o esgoto não há não quanto gente não só nossa eu não sei o que é o que é o cara tá comigo na comigo morre gênero morre boa 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 acho que tem mais uma coisa escutei aqui ó aqui ó agora matei tem mais caramba vou passar a alfa não tem alfa o elton nossa senhora nasce comigo pra ver na bagagem mesma coisa morri hein tem dois alfa dois alfa não, dois bravos pegue essa alfa vamo lá vamo lá eu preciso, eu preciso que o cara mata o cara ai gente, vamo porra pega a bandeira pega a bandeira segura bravo ai que eu vou nascer o cara no glitch ai ó vai tudo por vida aqui vai todo por vida aqui alfa alfa vai 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 calma calma velho paciência é uma virtude mais um velho nossa senhora calma 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 tem que sair da charlie um galera tem que sair da charlie ah tá todo mundo aqui consegui nem sair achau bora 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 não deixa a gente cair muito não cara olha o cara ai pô nossa tomando bala calma calma volta ai velho volta nossa o cara no meu copo velho cara ta nascer junto com a gente porra velho caralho mano só os na alfa já tem já caralho gente estou demais velho olha o cara atrás da charlie ai vai pra ajudar gente tem que sair da flag a gente tem que sair da flag a gente tem que sair da flag pra ajudar a gente a gente he tem que sair de laís uma coisa peguei nossa moça rolar eu acho é mais dois meu copo aí velho ultimo mor Pô, nossa senhora Aff Por trás aqui, por trás, meia da Brava aqui Tem cara a Charlie já Caralho Caralho Porra mano O cara ta muito rápido Temos controle do Temos controle do Charlie Vamos galera, vamos Vamos pra a lelinha Já, vou ficar embaixo da ponte Vou ficar power guard Tem cara de inventory ai Morrei do glitch Vou pegar glitch, não ta dando não Ta matando toda hora Tem glitch em É um RPG nervoso RPG nervoso na escadinha da Brava ai RPG nervoso Mais dois, três, três, quatro Quatro Ô Hitman, tá no escritório Escritório, nasce bravo rápido Não vai pra nascer na Alfa Messe bravo Cadê ele? Trinta de vida Trinta Peguei o carro do escritório Passa, passa, passa a Charlie lá Tem dois Tem dois Tem um Charlie já Tem mais um lá Tem mais um porra, na Alfa Onde ele ta? Tem dois Tem mais um porra, ele ta com um porra Ele ta com um porra, ele ta com um porra Eu acerrei tudo Tem um cara nessa Alfa Ah velho, é o cara esse mesmo Nossa senhora Tem dois mano, tem dois Tem dois Tem mais um bombardeiro ali Tem que ganhar na troca de Kiki galera Tem que ganhar na troca de Kiki Vamos lá, dá pra virar essa porra Vamos lá, dá pra virar essa porra Tá, dá, vem porra Tem um cara ai ó Tem um cara ai parado ali no meu corpo ai ó Boa Tem um cara no escritório ai em cima ainda Tem um cara ai Tem um cara aqui Dois Cara Tu Tira Presta Tem dois Matei, três Ah velho, é o cara aí velho, o cara tá por... Tô marcando até respostas... Tem o cara aí! Meu corpo! Tá errando o uso aí, calma! Meu corpo! Tem dois ali na brava no meio Ah, tem três, tá tudo na brava! Caralho! Traz isso aí! Porra, eu tô pegando os três caras com o meu objeto, porra! Ah, o cara não morreu! Tentei ele passar, olha ele! Tentei ele morrer, ele tá fazendo! Caralho! Nossa! Eu acendo morto! Nasce alvo que eu sou Charlie, eu sou Charlie! Tem uns três alvos! Tem cara aí tu! Ah, tem cara na Charlie já, mano! Muito cara alvo velho! Achei alvo! Vem Wesley! Aviso! Tietivo Charlie foi neutralizado! Aqui em cima! Aqui em cima! Nossa! Que isso velho! Tietivo Charlie está sob o nosso controle! Por trás! Dois Wesley! Três! Ah! Tietivo Charlie! A gente tá marcando a passarela! Tem muito! Tietivo Charlie! A bravo tá cheio velho! É bravo! É bravo! É bravo! Peguei o da bravo, da que matou aqui! Peraí! Eu perdiar muito a campada! Tem cara que fica cego! Peraí! Peraí! Vai caldo! Aviso! Objetivo bravo acaba de ser tomado! Passando a Charlie em passarela. Dois em cima da ponte. Tem um no Charlie já. Boa! Boa, porra! Vai Alpha aí, quem tá na ponte. Vai Alpha! É nossa, Charlie. Tô indo. Tem que dar pro qualquer, senão não vai sangrar eles, porra. Vai sim, velho, relaxa. Vai sair no Charlie. Precisão nascer aí, hein, cabelo. Já nascer aqui, já. Tá vendo? Eu com você, cabelo, calma. Volta, volta, volta. Peguei Charlie. Peguei dois, porra. Mal matei dois bonito ele também, tá velho. Qualquer. Aham. Tá seca, tá... Tem que dizer, soltou, né. Conta aqui, ó. Nossa, começo foi foda, hein, mano. Vai com o filho aí, ó. Volta ali, eu não sei, porra. Vamos sangrar eles, fazer ali. Eles tão perdidos, galera. Galera. Pega aí, eu não sim barra pra banto? Vamo lá, porra. Dava pra virar, galera. Continua assim. Ele vem de uma pra-cer onde? Olha o bravo, olha o bravo. O cara tá aqui na bravo, tá sem munição. Corpo aí. Ah, velho. O cara morri por causa do cara do glitch lá Amigo, já me segurava, foi neutralizado Já tenho alto Segura esse Forma esse cara aí, pô Primeiro chocão pro seu pé, pega aí Chupa, filha da puta Charlie caindo Charlie caindo Charlie é ninho Temos controle do objetivo bravo Bora galera, triple cap De novo Ó o cara aí ó Morri, morri Certa Tem mais um aí, pega ele aí ó Peguei Morri Charlie Eu consigo segurar, só um dois Um dois Vamo ganhar essa porra aí Vamo ganhar essa porra cara Vamo cara, relaxa Morri Charlie Tem mais um aí Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Salta, cara Salta, salta, calma Vixe tem Onde tem mais uma ponte Tem mais uma ponte E tem um direito com a man Matei e morri, tipo Avis tem, um salado hostil Avis tem, um salado hostil Avis tem, um salado hostil Peguei vai gente vira relaxa tô voltando tô voltando ó meu corpo não é bravo é o Gucci boa tem mais óculos tem dois cabuloso matei um taca a granada taca a granada me deixa a clica boloso tem mais velho deixa aqui não caralho tá voltando tá voltando tem mais um segura cabuloso dois 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 meu corpo tem mais um velho a minha ia vai grave miado grave miado boa voa duos bandeira na gã porra sem bater situar a porra tem mais tem mais peguei dois aqui E aí, peguei dois aqui! Boa! Boa! Pega o cara aí, explotado aí, ó! Ó, vou pegar a Tiara, vou pegar a Tiara! Vou pegar a Tiara! Pega, pega, pega! Nasceu o Alfa, nasceu o Alfa! Tô voltando! Tô segura! Tô segura! Morre! Tá tudo ralfado! Tudo ralfado, tudo ralfado! Calma galera, calma! Calma, calma! Matei e morri! Tá bravo, bravo, bravo! Mata, mata! Mata, cara aqui na Tiara! Tem dois, tem dois portinhos da Alfa! Tem dois valor final! Dois portinhos da Alfa! Calma gente, calma! Morri também! Morri e morri também, caralho! Mano, não pode perder, porra! Já vai bravo, já vai bravo! Já vai bravo, já vai bravo! Ah! Peguei o cara! Isso que pariu! Mano! Tá acabando de traizar o mundo! Isso que pariu viu velho! Objetivo bravo está subindo! Mas tá montando o planeta! Mas tá montando o planeta! Caralho! Caralho! Foi linda galera! A gente sangrou os caras pra caralho! Caralho mano! Caralho mano! Vou sair aí! Chama o troll aí! O Jesse entrou na parede! É isso, vai lá! Chama o Breno! Oi oi! Fala! 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 Fala!